Olá! A nossa sugestão de hoje é uma receita de torta de banana. Muito saborosa, fácil de fazer. E uma sugestão é você saboreá-la acompanhada de sorvete. Fica muito gostosa, gente! Em uma tigela colocamos o amido de milho, a farinha de trigo, o açúcar e o fermento em pó para bolo. Se você quiser fazer menos quantidade, você coloca um copo de amido de milho, um copo de farinha de trigo, um copo de açúcar e o fermento continua a mesma quantidade. Colocamos a manteiga ou margarina. A manteiga ou margarina tem que estar em temperatura ambiente, tá? Misturamos bem. Agora com a ajuda das mãos, nós vamos fazer esse movimento aqui. O calor das nossas mãos derrete a manteiga e faz ela se misturar aos outros ingredientes. Aí, gente, fica parecendo uma farofa. Com a ajuda de um papel toalha, nós juntamos a forma no fundo e nas laterais. Colocamos o papel manteiga. Agora vamos colocar na forma metade dessa mistura aqui que nós fizemos. Espalhamos bem. Nós vamos cortar a banana de comprido, assim, em três partes. Vocês podem usar banana prata, nanica. Agora nós vamos ligar o forno, temperatura média, 180 graus, para ir aquecendo. Nós vamos colocar as bananas cortadas de comprido na forma desse jeito aqui, olha. Nós vamos colocar a metade das bananas nessa primeira camada. E a outra metade na segunda camada. Nós vamos pegar a metade da barra de chocolate. Vamos reservar para colocar na cobertura. E essa outra metade vamos picar em pedaços bem pequenos. Agora nós colocamos os pedaços de chocolate que nós picamos aqui, olha. Fica muito gostoso, gente. A banana fica com gostinho de chocolate. Vamos colocar a outra camada de banana. Essa torta tem mais banana do que massa mesmo. É uma torta diferente. Você pode usar a quantidade de banana que desejar, tá? Agora colocamos o restante do chocolate picado. Agora colocamos o restante dessa farofa aqui que nós fizemos. Nós espalhamos assim, sem mexer na banana que está por baixo, tá? Só por cima assim que nós mexemos, olha. Diferente essa receita, né, gente? Mas fica muito gostoso. Em uma tigela nós colocamos os ovos. Eu usei quatro ovos, porque ele está muito pequeno. Mas se for um ovo graúdo, grande, você usa três que dá. Nós batemos assim com o garfo. Colocamos a essência de baunilha. A essência é para não ficar com cheiro forte de ovo. Mas se você não quiser colocar a essência de baunilha, você pode colocar raspas de limão. Misturamos. E colocamos o leite. Misturamos bem. Agora nós vamos despejando assim, bem devagar. Em toda a forma, essa mistura que nós fizemos, olha. Tem que ser bem devagar para molhar toda a torta, tá? Vamos levar ao forno, temperatura média, 180 graus. Já está pré-aquecido. Por 50 minutos. Depois desse tempo, espetamos um palito. Se sair limpo, que já está bom. Já se passaram 50 minutos, que a nossa receita estava no forno. Cheirinho bom, gente? Nós sabemos que está bom, que nós espetamos um palito assim, e o palito sai limpo. Mas às vezes você espeta no lugar onde tem a banana. Aí ele sai sujo com a banana. Então, você espeta em mais lugares, para ver se ele já está no ponto. Nós passamos a espátula assim, para facilitar a desenformar. Agora, devagar, nós vamos retirar o papel manteiga. Agora, nós vamos colocar a cobertura. Esta aqui é a metade da barra de chocolate, que nós reservamos para colocar na cobertura. Nós aquecemos uma água. Quando estiver fervendo, nós apagamos o fogo. E colocamos em uma outra panela o chocolate para derreter. Só o calor que está na água da panela de baixo, vai derreter o chocolate que está na panela de cima. Aí, gente, já está derretendo, olha. Rapidinho. Nós colocamos em um saquinho higienizado o chocolate que nós derretemos, tá? Com uma tesoura de cozinha, nós cortamos a ponta. E agora, nós enfeitamos a torta assim, olha. Pode colocar no desenho que você quiser, tá? Então, nós estamos terminando de decorar a nossa torta. Olha que bonito que ficou a nossa receita, gente. Cheirinho bom. Na hora que está assando, você sente o aroma da banana, do chocolate. Muito gostoso. Muito gostoso. Aqui por cima, você pode enfeitar com granulados. Pode colocar canela. Pode colocar ovo maltine. Qual nós colocamos um pouquinho aqui embaixo. Pode enfeitar a seu gosto, tá? Porque o chocolate está na receita junto com a banana. A decoração, você pode variar. Agora, nós vamos partir para vocês verem como ficou. Uma sugestão de acompanhamento é o sorvete de creme. Mas você pode colocar o sabor de sua preferência. Fica muito gostoso. Você pode congelar essa receita. Você pode fazer também com manga, com pêssego, com abacaxi, com maçã. Não use uma banana muito madura, não. Senão, pode desmanchar. E a ideia é você mastigar a banana quando for saborear. Olha aqui, gente. A massa de bolo. Uma massa úmida. E a banana. E o chocolate. Então, a mistura desses ingredientes fica muito gostoso. E com sorvete, muito mais gostoso ainda. E com sorvete, muito mais gostoso ainda.